Eu vou falar para vocês sobre a ética de pesquisa na educação física escolar. Então, a primeira questão é, por que eu tenho que estudar, entender, discutir qualquer coisa sobre pesquisa se eu sou um professor de escola ou uma professora de escola? Por vários motivos. Primeiro, porque vários professores se tornam pesquisadores. Eles buscam fazer um mestrado, um mestrado profissional, um doutorado, uma pós-graduação. Então, nem todas as especializações pedem um TCC, um artigo, uma monografia, mas algumas pedem. Na Fefiso, aqui, nós pedimos, por exemplo. Então, vários professores se tornam pesquisadores. Eles, até durante o período de graduação, eles têm lá uma iniciação científica. Então, é uma linguagem que muitos vão acessar e vão trabalhar com isso em algum momento. Logo, primeiro ponto, por que é importante eu entender de pesquisa e ética em pesquisa? Por que eu posso ser ou me tornar um pesquisador? Segundo ponto, por que os professores e professoras, eles consomem pesquisa? O que eu quero dizer com consumir pesquisa? Quando nós precisamos de substância, alimento, para discutir a nossa prática, os nossos dilemas, os nossos problemas, nós vamos buscar em algum lugar. Claro que pode ser palestras como essa, cursos, cursos de extensão. Mas o método mais cientificamente interessante, na minha opinião, e para muitos outros, e mais acessível, uma vez que é gratuito, são as pesquisas que outras pessoas produziram. Você encontra isso gratuitamente no Google Acadêmico, em plataformas como o Cielo, nos bancos de dissertações e teses das universidades públicas. Então, se você entrar no site da Unicamp, no site da USP, você vai encontrar o banco de pesquisas lá, completamente gratuito. E esses trabalhos, eles possuem uma linguagem, eles possuem um modo de comunicação, que é necessário ali, é minimamente você entender o que você está lidando, para que você consiga ler essa pesquisa e se apropriar para a sua prática. Bom, terceiro motivo por que é importante discutir pesquisa na educação física escolar. Porque muitos professores se tornam pesquisadores da própria prática. Claro que é uma pesquisa não institucional, não tem orientador, não segue tantas regras, mas é perfeitamente comum, bom, incentivável, louvável o professor que pesquisa a própria prática, que ele estabelece ali critérios mínimos de sistematização, de tentar compreender o que está acontecendo ali durante as suas aulas, em determinado período de tempo. Então, para que você seja capaz de minimamente estruturar ali uma pesquisa, mesmo que informal e mais simples, no seu ambiente de trabalho, você precisa entender um pouquinho de pesquisa, e isso também demanda uma ética. Ética aqui não no sentido só, gente, de... No sentido de uma moral de comportamento, de regras específicas que devem ser seguidas, não. No sentido de compreensão da função docente, de compreensão de para que serve uma pesquisa, tá? E por último, gente, o último motivo por qual é importante que um professor estude pesquisa, o professor que está atuando na escola, é justamente a questão que nós somos formadores da criticidade de amanhã, né? Então, os nossos alunos e alunas dependem das nossas aulas e das aulas dos outros professores e do ambiente escolar para chegar em algum nível de criticidade, né? Que foi tema de várias palestras ao longo dessa semana, tá? Então, como formar pessoas críticas, como transmitir uma bagagem de conhecimentos, proporcionar ambientes de aprendizagem, vivências, experiências que formem um aluno crítico. Então, minimamente, eu tenho que entender uma questão, as questões éticas por trás do meu trabalho, né? Para que eu possa dar conta de estruturar didaticamente uma aula que forme uma pessoa crítica, tá? Então, esses seriam os quatro motivos principais que eu elenco aqui como necessário para uma discussão de pesquisa, né? Para professores da escola. Bom, então eu vou estruturar a minha fala em três momentos, tá? Os três momentos serão breves, mas serão distintos. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre a pedagogia do conhecimento, o que é conhecer, né? O que é o saber, né? Como que eu lido com o conhecimento, né? Os tipos de conhecimento, quais são eles? E qual é o que mais nos interessa aqui, que é o conhecimento científico. Em segundo momento, nós vamos discutir, vamos parar um pouquinho na questão da ciência, vamos para a questão da ética, né? O que é ética, né? Como a ética influencia a minha vida, né? O que a ética pode diferenciar o meu comportamento, o meu modo de ver a vida, tá? E, por último, nós vamos unir esses dois pontos e tratar um pouquinho da ética na pesquisa, tentando amarrar justamente com a contemporaneidade, com o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, em plena pandemia, nós estamos vivendo crises de negacionismo, né? Estamos vivendo um mundo da pós-verdade, das fake news, e aí isso aí passa pela credibilidade da ciência, passa pela compreensão de mundo que nós temos, né? E passa também aí pela capacidade de superar essa inundação de informação da contemporaneidade, né? Então, o nosso problema hoje não é mais o acesso à informação, mas o excesso de informação, né? A quantidade gigantesca de canais, de redes sociais, de WhatsApp, etc., né? Ou seja, o tempo todo nós somos bombardeados por informação, e aí precisa, de alguma maneira mínima, filtrar para conseguir se orientar. Então, hoje, a ética em pesquisa, ela enfrenta alguns desafios que passam, né? Para essa credibilidade da ciência e do conhecimento. Vamos dar início, então? Primeiro, vamos começar, né? Vamos começar com a ideia de conhecer, né? O que é o conhecimento? O que, quando a gente fala assim, eu aprendi bastante, né? Nossa, adquiri uma bagagem enorme de conhecimento, né? Comumente a gente usa essas frases. Eu estou me referindo a que exatamente? Bom, uma explicação possível, dentre tantas outras, vai dizer que o nosso mundo, ele é caótico, tá? Então, nós não vivemos nenhuma espécie de organização a priori. Não há nenhuma determinação, seja ela biológica, psicológica, metafísica. Não há nenhuma espécie de diretriz transcendental que determina como as coisas devem ser, né? Resumindo, gente, a vida, o mundo, tudo que existe, a realidade, de uma maneira geral, ela não possui um sentido em si. É necessário atribuir um sentido. É necessário dar uma organização. É necessário organizar minimamente o que existe para que a gente possa se orientar e conviver, tá? Então, conhecer é, de alguma maneira, estruturar o caos. Esse caos que nós vivemos, ele necessita de alguma espécie de organização. Ele necessita de alguma espécie de, minimamente, uma compreensão em comum que as pessoas compartilhem das quais elas consigam se organizar para sobreviver. Nós podemos pensar a nossa própria casa como uma espécie de pequeno espaço organizacional onde a gente enfrenta o caos. Então, na casa, a gente estrutura ali o que é uma cozinha, o que é uma sala, o que é o quarto. Cria-se uma rotina, horário que pode acordar, horário que pode dormir, horário que pode ligar a televisão, o volume da televisão. Tudo ali cria-se umas regrinhas. E, claro, virou, mexeu, tem certos probleminhas, disputas, brigas, normal, né? A convivência familiar. Mas é o espaço ali que precisa de alguma organização para que as pessoas possam conviver. Pois bem, essa mesma lógica, que é uma lógica minimalista no âmbito menor possível de uma família, ela tem que se transpor também para toda a realidade existente. Então, o ser humano lá atrás, ele foi criando maneiras, né? Maneiras de estruturar a realidade para que ele conseguisse, não é nem viver, gente, mas é sobreviver. Vamos lembrar da nossa trajetória enquanto raça, né? Enquanto seres vivos. Nós não éramos os mais fortes, nós não éramos os mais velozes, nós não éramos os mais resistentes, né? Então, há uma miríade de raças e outros seres que são muito melhores que nós para se adaptar ao espaço selvagem. Então, o ser humano precisou se organizar para sobreviver, criar o que nós chamamos de cultura, né? Cultura nesse sentido antropológico de toda a adaptação do ser humano ao espaço. Só que nós tínhamos uma característica, né? Que é única, né? O João Batista Freire, naquele livro Entre o Jogo e o Riso, ele vai dizer que o poder da abstração, o poder da imaginação, é a característica humana por excelência, né? Ele cita aí alguns filósofos para chegar a essa conclusão, mas ele vai dizer que nós temos como grande poderio da raça humana a capacidade de imaginar e criar coisas na nossa cabeça. É justamente essa capacidade de abstração que nos dá o poder de pensar outras formas, outros usos para a materialidade. Então, é assim que nós criamos, domesticamos o fogo, domesticamos outros animais, passamos a usar materiais da natureza como ferramentas, como armas, passamos a construir outros ambientes como casas, né? Então, nós começamos a criar uma série de mecanismos a partir dessa capacidade de abstração, de imaginação. Bom, então, talvez o primeiro conhecimento humano que nós podemos elencar seja o conhecimento empírico, aquele que é na base do erro e da tentativa, do erro e da tentativa, né? Que faz parte da vida de todos nós até o dia de hoje, né, gente? Até hoje, muita coisa a gente não lê, não assiste vídeo no YouTube, a gente vai tentando, vai dando certo, vai dando errado, e a gente vai ali aprendendo, né? Mas com o tempo, a nossa capacidade de abstração, ela foi se elevando. e nós percebemos que algumas questões nós simplesmente não tínhamos resposta, tá? Então, por exemplo, por que morremos, né? Por que que envelhecemos? Como que se dá essas transformações ao longo do tempo do nosso corpo? Por que que um dia chove, o outro faz calor? São questões que a capacidade do ser humano permitiu que ele realizasse, mas que ele não tinha qualquer espécie de resposta, ele não tinha qualquer espécie de indicativo. O que ele faz, então? Ele começa a criar um conhecimento que é metafísico, que é para além da realidade, que é um conhecimento externo, que atribui a uma causa exterior as respostas para o que acontece no dia de hoje, né? Esse conhecimento é conhecido como mitológico, quando é uma religião que já morreu, ou conhecimento religioso, quando se trata de uma religião ainda viva, né? Conhecimento religioso, ele vive até os dias de hoje. Muitas pessoas são religiosas, seguem doutrinas religiosas, né? Então, qual é a grande característica do conhecimento religioso? Ele cria uma explicação para o caos, ele cria uma explicação para as coisas, entretanto, ele engessa essa explicação. Ele cria um dogma, ele cria uma doutrina, ele cria uma verdade absoluta que não pode ser questionada. E, claro, é extremamente bem elaborada, né? Que explica todo o universo. Não à toa, as religiões estão aí até os dias de hoje, né? Nos dando sustentação, as pessoas religiosas vivem de acordo com as doutrinas que elas seguem, tá? Então, foi um grande salto na história da humanidade a capacidade de pensar religiosamente. Eu vou pular o artístico aqui na nossa linha e vou direto para o filosófico. Depois eu volto a falar um pouquinho do artístico. O conhecimento filosófico, ele tem um início muito parecido com o conhecimento religioso, né? Ele tem uma maneira de trabalhar muito próxima. A diferença do conhecimento filosófico para o religioso é que o filosófico, ele vai estar sempre aberto. Então, cria-se uma determinada filosofia, um pensamento filosófico, um sistema, mas ele nunca é dogmático, fechado. Ele sempre está aberto para argumentações, contestações, outras visões, outras perspectivas. Então, não criam-se ali verdades absolutas, irrefutáveis, universais, que não podem ser questionadas, tá? Então, essa é a diferença do conhecimento filosófico para o religioso. O conhecimento científico que vai surgir aí nos últimos séculos, que é o que nos interessa aqui hoje, ele possui uma característica que está distinta dos anteriores também, né? Por que distinta? O conhecimento científico é aquele que vai buscar o experimento. Ele vai buscar na materialidade, na organização desse caos, alguns sistemas experimentais, procedimentos metodológicos, para tentar chegar num conhecimento que seja replicável. O que é um conhecimento replicável? É aquilo que possa ser feito de novo e de novo e de novo e de novo. Então, veja, aqui não há um conhecimento melhor que o outro. Eles operam de maneira diferente, tá? Não dá para dizer que a religião é superior à filosofia, que é superior à ciência, ou vice-versa, né? Não se trata disso. Se tratam de formas de entender a vida diferentes, né? Enquanto o conhecimento religioso cria uma verdade e todos devem seguir sem questionar, o conhecimento filosófico é constantemente questionando as verdades colocadas, o conhecimento científico vai colocar para experimentar aquilo que foi trabalhado, né? Cria-se uma ideia, e agora vamos colocar na prática isso para ver o que acontece, né? Então, eles operam de maneiras distintas. Nós vivemos sobre qual conhecimento? Bom, cada um é responsável, né? Sabe dizer aí qual conhecimento que vocês alimentam mais. Mas, em geral, a maioria das pessoas, elas trabalham com uma mescla desses conhecimentos, né? Elas trabalham com um pouquinho de conhecimento filosófico, um pouquinho de conhecimento científico, um pouquinho de conhecimento religioso. Nós meio que misturamos tudo isso naquilo que é chamado de senso comum, tá? Então, o senso comum é aquele conhecimento que não é do especialista, né? Não é do bispo, não é do pastor, não é do cientista, do doutor, não é do filósofo, do pensador. É aquele conhecimento que a gente cria e mistura com os outros para viver a nossa vida no dia a dia, né? Mesmo quando você faz, se torna especialista num conhecimento, é tipo assim, eu fiz um doutorado em currículo. eu sou o doutor em um assunto. Em todo o resto, eu tenho senso comum, né? Eu sou ali limitado, né? Pela falta de tempo, interesse e capacidade de ter todos os conhecimentos. Ninguém é especialista em tudo, né, gente? Isso é impossível, tá? Bom, e a arte aqui? Só para não ficar sem falar nada, a arte, seguindo Deleuze Guattari no livro O que é a Filosofia, ele vai contrapor ciência, filosofia e arte, ele vai definir a arte como aquele modo de organizar o conhecimento que se alimenta do caos para produzir outras percepções. Então, acho que não é uma discussão interessante agora, mas, traduzindo em miúdos, a arte vem para bagunçar a nossa cabeça, né? Quando a gente está muito assim, quadradinho, organizadinho, doutrinado, a arte vem em bagunço, né? Um filme, um livro, um balé, uma música, alguma coisa que vem e, nossa, mexe com a gente, né? A gente começa a pensar outras coisas. Então, a arte seria essa capacidade de ser afetado de diferentes maneiras, tudo bem? Mas não é o nosso foco hoje. O nosso foco hoje é o conhecimento científico, né? Mas, para entender o que é uma ética na pesquisa, precisamos primeiro discutir o que é ética. Bom, a ética, ela é um tema filosófico, tá, gente? Assim como a lógica, como a estética, como a metafísica, ela é uma discussão filosófica. Então, a discussão ética, ela existe já há milênios, desde lá dos gregos antigos, que são uma grande referência e influência para nós, né? Então, nós temos essa raiz, essa tradição, essa herança filosófica, onde nós discutimos a ética já há muito tempo. Mas aqui, para não me alongar muito, eu preciso, pelo menos, fazer uma breve distinção, né? A palavra etos, né, com acento circunflexo, seria, na verdade, etos, né? Significa morada interior, a minha índole, meu caráter, o que eu penso, né? Enquanto que a palavra etos, com acento agudo, ou do latim, é moris, ela chega para nós como moral, né? Qual a diferença entre ética e moral, então, né? Vamos contrapor uma coisa a outra aqui. Enquanto a ética é aquilo que eu penso ser o certo, os meus valores, aquilo que eu construo para mim, a moral é aquilo que a sociedade quer que eu siga. A moral são aqueles valores que a sociedade como um todo apoia e defende. Claro que sempre generalizando, massificando, homogenizando, né? Forçando com que muitas pessoas pensem da mesma forma. Eu não estou dizendo que a moral, ela é algo ruim, tudo bem? A moral é o que permite que a gente conviva, que a gente consiga minimamente ali respeitar um ao outro, né? Só que a moral, muitas vezes, ela aprisiona, né? Vou dar um exemplo básico aqui sem entrar em polêmica, mas, por exemplo, a moral me permite, enquanto homem, correr sem camisa pela rua. A mesma moral que não permite uma mulher, né? Correr sem camisa pela rua. Um exemplozinho de como a moral, ela pode ser injusta. Mas a moral também produz ali, normalmente as leis, elas são tiradas da moral. E uma sociedade sem leis, a gente também não conseguiria, né? Viver, imagina, eu quero, quando eu for para o trânsito, eu quero que as pessoas parem no sinal vermelho, né? Se não parar, a gente pode morrer. Então, não estou dizendo que a moral é algo ruim, estou dizendo que a moral difere da ética. A ética é aquilo que eu escolho para mim, os valores que eu escolho, ou seja, a ética é um ato pensado de escolher o que eu quero para mim, enquanto a moral é aquilo que socialmente é colocado para todos. Bom, para que serve uma ética, então, né, gente? A ética serve para refletir para a minha própria vida, né? Então, se eu não faço esse exercício de reflexão, eu sou educado, no meu processo de educação, eu sou apresentado alguns valores. Inicialmente, a família me diz algumas coisas, depois a escola, depois o mercado de trabalho, até chegar na sociedade como um todo. Esses valores, eu posso, podem ser muito benéficos para mim, eu posso, né, levar uma vida muito plena a partir desses valores que me são apresentados. Mas alguns valores podem não bater com as minhas vontades. Pode ser que eu seja apresentado a uma cultura, a um estilo de música, a uma profissão, a uma religião que não me agrade. Então, em algum momento da minha vida, eu preciso amadurecer para escolher os meus próprios valores, né, a partir de pesar as coisas, né, e verificar, bom, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é, né, e esse processo, ele é doloroso, né, gente? Assim, não é um processo fácil onde você simplesmente muda e vira outra pessoa do dia para a noite, né? É necessário, assim, disputas, enfrentamentos, desgastes, né? Então, não é um processo fácil. Mas, por mais doloroso que seja esse processo, o preço a ser pago, caso você não cumpra com esses requisitos de pensar a sua própria vida, é você viver uma vida do jeito que os outros querem que você viva. então, assim, por mais doloroso que seja, penso eu que é um valor que deve ser pago com um sorriso no rosto, porque é somente pelo exercício ético de repensar as suas posturas, os seus valores, o seu comportamento, o seu modo de vida, que você vai encontrando um caminho onde a sua vida é mais plena, onde a sua vida tem mais momentos felizes, onde você consegue ter orgulho da pessoa que você é, né? Se você não passa por esse processo de depuragem, né? Do que você quer ser, a chance de você ser uma pessoa apagada, depressiva, triste, né? Que não vive as próprias vontades, ela é muito grande, né? Então, esse exercício ético, ele é fundamental. Bom, logo, gente, a ética é uma maneira de criar um modo de vida, né? A ética não é uma discussão filosófica vazia. A ética, ela pode ser muitas coisas, porque é através do pensamento ético que você vai criando a sua vida como se fosse uma obra de arte mesmo. Assim como a pessoa vai pintando um quadro e ela vai escolhendo as cores e ela vai se inspirando, a nossa vida, ela também pode ser, passar por esse processo de reflexão e construção e é esse processo que nós estamos chamando de ética, né? Então, a ética, e tem vários exemplos, tá, gente? Nós podemos criar uma vida pela filosofia, dentro de alguma religião, com os valores familiares, o material base de onde a gente vai tirar os nossos valores, eles são múltiplos, eles são diversos, mas é só a lapidação, é só a construção cuidadosa que pode levar a uma vida ética, né? Bom, e o que é uma ciência sem ética, gente? Chegamos, então, na união das duas partes, né? Já estou caminhando aqui para uma reta final, tá? Tentar acabar aqui meio-dia como eu prometi, né? Quais são os riscos de uma ciência que não passa pelo escrutínio ético? Que tipo de ciência é produzida quando os cientistas, as cientistas, não param para refletir sobre o que eles estão fazendo? Então, o principal preço a ser pago de uma ciência sem ética é uma ciência que esteja a favor de valores e pessoas e pensamentos que são odientos, que são pensamentos de ódio, de guerra, de destruição, né? Essa figura que eu coloquei nesse slide talvez seja o maior exemplo disso, né? A mesma ciência que trouxe a internet, que nos trouxe conforto, facilidades, energia elétrica, etc., é a ciência que produziu a bomba atômica. Então, lá atrás, quando os físicos estavam construindo fórmulas para avançar na ciência, eles não imaginavam o que poderia acontecer a partir daquilo, né? Então, gente, uma ciência nunca é neutra, nunca é neutra. O conhecimento que nós produzimos dentro do espaço científico, ele não é neutro. o que isso pode ser levado para a educação física escolar? As pesquisas que nós realizamos, as aulas que nós damos, não são neutras. Então, eu sou... Ah, hoje em dia está na moda, né? Essa discussão, essa polarização direita-esquerda está bem forte, né? E aí, levo algumas pessoas a dizerem assim, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou neutra. Gente, isso não existe. É claro que você não precisa se identificar com essa descrição de direita-esquerda que está aí na mídia, né? Não é isso também. Ah, então, de repente, ser de direita é votar em alguém e ser de esquerda é votar em outro. Isso é uma discussão bem pobrezinha, né? Eu até recomendo que a gente fique longe desse tipo de discussão mais pobre. Mas não é disso que eu estou falando. As aulas que eu dou, as pesquisas que eu realizo, elas vão promover quais efeitos no mundo? Que tipo de efeito? Quando eu dou aulas, quando eu faço pesquisa, quando eu pesquiso as minhas aulas, eu estou buscando o quê? Estou buscando uma sociedade mais inclusiva, mais democrática, menos injusta, com menos dor, que as pessoas tenham mais espaço, liberdade de ser quem elas são? Ou eu estou dando aulas onde eu oprimo qualquer um que não pensa igual eu penso? Onde eu maltrato os alunos e alunas que não se comportam da maneira que eu julgo como que deve ser? E eu não estou me referindo a evitar excessos por parte dos alunos como se eles não evitassem. Eu sei que isso é necessário e a função docente. Eu estou falando daquele professor, daquela professora que trabalha de maneira fechada mesmo, obrigando os alunos a seguir uma linha muito específica de pensamento, de aula, de modos de ser. Então, não há neutralidade nem no campo da ciência, nem no campo da pedagogia, nem na educação física, nem na educação física escolar. Não somos neutros. Tudo que a gente faz em vida repercute lá fora. Toda pesquisa que nós realizamos no âmbito científico, ela vai reforçar ou combater uma visão de mundo lá fora. Logo, gente, a ciência ela não pode estar a serviço de valores que degradam, que destroem, que oprimem, a opressão seja dos seres humanos, dos animais, da natureza. Então, esse é um risco muito grande de uma ciência que se pressupõe neutra. Um outro risco muito grande é a banalização do próprio conceito de pesquisa. Então, nós vemos, hoje em dia, na era das redes digitais, tudo vira pesquisa. A pessoa vai lá, ela tem 100 seguidores no Instagram e ela coloca lá uma pergunta, 20 responde e ela chama aquilo de pesquisa. Bom, aquilo pode até ser uma pesquisa informal, mas o conhecimento científico ele é muito diferente desse tipo de pesquisa. Então, nós vemos políticos famosos aí dizendo assim, não, eu converso com as pessoas, eu converso com elas na praia, eu converso com elas e aí, então eu tenho certeza do que eu estou falando. Gente, o conhecimento científico existe justamente porque cada um de nós organizamos o caos, ou seja, interpretamos a vida, olhamos para o mundo a partir de uma perspectiva que é somente nossa. Então, se vocês me perguntarem algumas coisas pessoais, eu vou dizer que eu torço para o São Paulo, que eu gosto de ouvir rock, que eu sou casado, tenho um filho, então foi a maneira que eu olhei para a vida e falei, bom, é assim que eu quero viver. Outras pessoas, elas podem dar interpretações para o que é bom na vida e como se deve viver muito diferentes, como de fato elas o fazem. Tá bom, tem pessoas que pensam como eu, está cheio de São Paulino por aí, mas não é porque nós nos aproximamos que nós vemos a vida da mesma maneira. Um pouquinho mais de conversa, vocês vão perceber que ninguém enxerga a vida da mesma forma que o outro. Então, a ciência, ela tenta escapar dessa perspectiva única. O rigor em ciência, principalmente na ciência moderna, é tentar escapar da subjetividade. Claro que isso também é questionável, atualmente, essa ideia de que se existe uma objetividade também está sob questão. Então, pesquisando e mudando a ideia de rigor de ciência, não mais para uma objetividade plena, porque mesmo o conhecimento das ciências exatas encontraram ali limites, mas o rigor é a multiplicidade de ponto de vista. Por isso que nós trabalhamos com a ciência coletivamente. Como que eu evito uma ciência antiética? Como que eu evito uma ciência onde eu coloco uma verdade que só eu defendo? A ciência, ela é obrigatoriamente feita de forma coletiva. Então, por isso que existem nos ambientes científicos um comitê de ética, que são pessoas que vão revisar o trabalho dos outros. Esse processo é conhecido como processo de revisão pelos pares. Gente, eu termino uma pesquisa aqui, os meus colegas terminam, a gente troca, ó, lê aí o que eu escrevi, vê isso daí, ó, minha metodologia, eu vou fazer assim, aí a outra pessoa fala, vi, olha cara, acho que essa metodologia não vai dar certo. Por isso que a gente submete a um orientador, a uma banca, a uma orientadora, né? Então, são pessoas, é um processo assim, quanto mais olhar para a construção científica, melhor. Quanto mais gente olhando para o que você está fazendo, para te ajudar a olhar para pontos que você não conseguiu ver antes, melhor. isso é uma ciência madura. Uma comunidade científica forte, que troque figurinhas, que crie uma rede de sustentação, essa comunidade científica, ela consegue filtrar os mal intencionados, ela consegue filtrar os mentirosos, os plagiadores, os falsificadores, as pessoas que querem fazer pesquisa visando somente o próprio benefício. Então, é uma rede de proteção. Não estou dizendo que é infalível, tá, gente? Até hoje aí tem pesquisa totalmente plagiada, acontece. Mas essa rede de segurança, ela segura bem. Ela é tipo um filtro. Não é 100%, mas ela segura muito, ela protege, ela forma, né, um ambiente coletivo, né, que favorece um conhecimento livre de valores destrutivos. Bom, como que a gente fortalece essa rede? Com a formação sólida de pesquisadores em todos os níveis. Nem todo mundo quer fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, nem todo mundo quer isso. Mas, pelo menos, na graduação, você tem ali uma formação científica sólida. Você aprender aonde... Você aprender que você não pode digitar no Google qualquer coisa lá e ler aquilo e adotar para a sua aula. Você tem que procurar um artigo científico, um livro, para você entender quais são os autores referência, né, quais são os professores e professoras que produzem conhecimento na sua escola e publicam isso de maneira... Com qualidade, de maneira que passou pelo crivo de outras pessoas, que passou pelo filtro da comunidade, né? Então, a gente tem que minimamente saber de onde retirar o conhecimento. Para eu não sair aí pegando qualquer coisa, acreditando em corrente de WhatsApp, formando a minha opinião política, científica, pedagógica em canal do YouTube. Não que não tenha transmissão de pesquisa boa pelo YouTube, eu estou me referindo àqueles grandes YouTubers, formadores de opinião, né? Então, não formar a minha cabeça por ali, mas por essa rede científica, né? Por isso que essas novas tecnologias, elas podem ser solução e problema ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que elas favorecem o que nós estamos fazendo aqui, ó, né? Que é disseminar, trocar informação, debater, por outro lado, ela também dá voz para qualquer um, né? Aí, de repente, tem aí... A pessoa é comediante, mas ela está dando opinião política. Ela é música, mas ela está dando opinião científica, né? Nós vimos isso muito na pandemia, né? De repente, todo mundo virou epidemiologista, todo mundo virou especialista, né? E aí, a nossa sorte é que o SUS é tão forte no Brasil, não bom, tá, gente? Eu sei dos problemas do SUS, mas é tão forte, ele é tão presente, a vacinação no Brasil é tão forte, nós temos uma tradição de vacinação, que o Brasil está todo mundo querendo se vacinar, é só a vacina chegar que a gente está indo. O percentual de negacionistas é bem pequeno. Tem países mais ricos que nós que a vacina está disponível há mais tempo e eles estão atrasados na gente em relação à vacinação porque está cheio de negacionistas. Por quê? Porque é essa formação, esses dias de hoje, né? Que qualquer um cria um canal aí, sai falando qualquer coisa e as pessoas acreditam, né? Que é um risco de uma ciência antiética. Bom, o que nós podemos fazer? Nós, último slide para encerrar. O que nós, professores, professoras, podemos fazer? Constante atualização científica, sempre lendo, fazendo cursos, participando de palestras, não necessariamente para atender às exigências de mercado, tá, gente? Eu não estou entrando nessa discussão. Essa discussão, capitalismo, mercado, ela é uma discussão longa também, né? Nós sabemos que o mercado coloca uma série de exigências e isso pode até ser negativo para a pessoa, né? De repente, ela não para de fazer cursos obrigada por uma lógica aí de mercado. Não estou falando disso. Eu estou falando que o professor, ele tem que estar sempre lendo as últimas pesquisas. Não precisa ler um artigo por dia, mas, pô, um a cada 15 dias, né? Participar de uma apresentação de mestrado, doutorado, assistir uma palestra, né? O que vocês fizeram aqui durante essa semana, né? Escutar as pesquisas dos colegas, né? Das colegas. Então, isso vai agregando, isso impede que a gente acabe caindo no senso comum, né? É a mesma lógica da igreja. Se você para na igreja, a sua fé diminui. Se você para de estar próximo dos artigos científicos, o seu conhecimento científico, ele começa a ficar defasado, começa a ficar ultrapassado, e aí você começa a perder esse vínculo científico, tá? Então, constante atualização. Se você for um dia realizar uma pesquisa, seja ela informal, lá na escola, como professor pesquisador, seja ela formal, num programa de mestrado, doutorado, faça ela baseada em valores que sejam coletivos. Não faça pesquisa a partir de valores egocêntricos, individualistas, competitivistas, dentro dessa lógica mercadológica. pesquisa não é para isso, tá? Eu acho que já existe bastante especialista em pesquisa de mercado aí. A pesquisa pedagógica é uma pesquisa pensando no mundo melhor. É uma pesquisa pensando no mundo para todos. É a pesquisa pensando numa sociedade mais democrática, menos injusta. Então, eu acho que essa tem que ser a motivação de toda pesquisa. Quando eu oriento pesquisa aqui na Fefiso, eu falo, justifique a sua pesquisa. Por que ela é importante? Resposta do tipo, ah, porque eu gosto do tema, porque eu quero aprender mais sobre isso. Isso não é justificativa. A pesquisa não pode ser para você. A pesquisa tem que ter uma justificativa social. Porque estuda-se pouco crianças com essa dificuldade, então eu quero ajudá-las. Isso é uma justificativa. Tudo bem? Cuidado extremo para que a sua pesquisa não prejudique ninguém. Não prejudique seus colegas, não prejudique seus alunos e alunas, não prejudique a sua direção, a sua gestão escolar, a sua orientação, a sua universidade, a sua faculdade. Então, muito cuidado. Uma pesquisa, olha o caso da Prevent Senior aí, que foi recentemente aí. Eles chamaram de pesquisa, não sei se vocês estão por dentro do caso, o que eles fizeram? chamaram de pesquisa. Eles tiravam o oxigênio das pessoas, deixavam por 14 dias para economizar e enfiavam cloroquina nelas, sabendo que as pesquisas em cloroquina não justificavam, não ajudavam em nada no coronavírus, contra o COVID. e eles colocaram como alta óbito. É isso mesmo, gente. As pessoas morriam e eles colocavam na estatística de alta. Não, a pessoa teve alta. Morreu. Teve alta no caixão, mas teve alta. Então, tratamento com cloroquina funciona, pode tirar oxigênio. Gente, isso é de uma perversidade, de uma maldade, pensando no lucro, deixar pessoas morrerem sufocadas, deixar pessoas acreditarem que elas estavam seguras com essa ideia de tratamento precoce. Isso é completamente contra qualquer ética em pesquisa. Isso é pensar no próprio bolso. Isso é de uma perversidade demoníaca, sabe? Eu fico revoltado, absolutamente revoltado como que eles chamam aquilo. Aquilo não é pesquisa. Para mim, aquilo é assassinato. É assassinato. Então, veja, a ética em pesquisa, ela impede esse tipo de atitude. porque nós não estamos preocupados com o lucro, com o dinheiro ou com benefícios individuais. A minha pesquisa está preocupada com o bem das pessoas. Então, para isso, é bom seguir o relatório de Belmol, uma entidade promovida pela Unesco, que vai dizer que toda pesquisa tem que ter respeito, ser boa para as pessoas e ter justiça. E aí, gente, tem uma série de procedimentos de pesquisa como consentimento, privacidade, divulgação, retorno público, uma série de outros princípios. Mas eu acho que daí a gente começa a extrapolar aqui a nossa discussão, começa a se alongar demais. Já são meio dia e sete, né? Penso que nós estamos todos já cansados, né? Então, eu vou me limitar aqui, né? e dizer que nós precisamos lutar no futuro, por quê? Pela valorização da ciência, precisamos lutar pela ciência em todas as dimensões, precisamos lutar pela ciência nos ambientes que nós estamos, nas escolas, nas universidades, nas faculdades, onde nós estivermos, nós precisamos lutar pelo conhecimento científico, precisamos constantemente nos aperfeiçoar e aperfeiçoar os mecanismos científicos, e nós precisamos direcionar as pesquisas para causas relevantes para a humanidade e não somente para os nossos próprios interesses. Esses são desafios muito grandes para pesquisadores, para professores, professoras e para todos aqueles envolvidos, né? Num processo educativo que luta por um mundo melhor.